Bem-vindos ao Albergue! Eu sou o Ed, esse é o Albergue Nerd e hoje vamos falar de Mortal Kombat! Primeiro quero lembrar, se ainda não são inscritos no canal, para se inscreverem, ativem o sino das notificações para não perder nenhuma atualização e claro, curtir e compartilhar esse vídeo. Já está nos cinemas Mortal Kombat, nova adaptação cinematográfica de um dos games de luta mais famosos do mundo. E essa nova versão promete trazer toda a violência dos jogos para as telonas. Mas será que isso é suficiente para garantir uma boa história? Eu sou um grande fã da franquia de jogos, desde quando era criança. Lembro até hoje a primeira vez que vi Mortal Kombat. Estava numa festa de aniversário na casa de uma tia, fui dar uma volta com os primos e paramos num fliperama. E ali me deparei com um ninja, todo vestido de azul, arrancando a cabeça do oponente depois da luta, levando junto a coluna vertebral. Fiquei chocado e o resto é história. Joguei bastante os três primeiros jogos da franquia e depois de uns anos afastados, comprei um PS3 só para jogar Mortal Kombat 9. E esse jogo recontava a história dos três primeiros jogos, trazendo personagens clássicos de volta e funcionando como reboot e um novo começo para a franquia, que continuou no Mortal Kombat 10 e 11, que também joguei. Na história do jogo, os lutadores da Terra precisam entrar no Mortal Kombat, um torneio que se for perdido, dá a permissão para que o Outworld invada nosso planeta e o controle. E essa é a trama do filme. Só que na adaptação, escolhidos para participar do torneio, tem todos a Marca do Dragão, que é basicamente o logo do jogo. No entanto, o feiticeiro Sang Tsung, braço direito de Shao Kahn, o imperador de Outworld, está enviando os seus servos para a Terra para assassinar os lutadores antes que o torneio ocorra, para vencer o Mortal Kombat por WO. E aqui já entra um dos grandes problemas do filme, pois Mortal Kombat, em sua essência, é um torneio com regras, onde o reino vencedor poderá tomar o controle do reino derrotado. Se um dos lados pode assassinar o outro, há traição, antes que o torneio ocorra, e não há nenhuma consequência, não faz sentido o torneio existir. Bastava Shao Kahn reunir os seus exércitos e invadir a Terra logo de uma vez. Tanto isso é um problema que é a trama do terceiro jogo. Depois de duas derrotas consecutivas, Shao Kahn resolve quebrar as regras e invadir a Terra de qualquer jeito, e acaba sofrendo gravíssimas consequências, pois dessa forma ele acabou desagradando os deuses. Nesse ponto, o Mortal Kombat de 1995 é melhor. Ele não tem a violência característica dos jogos, mas traz o torneio bem certinho e funciona como uma adaptação bem fiel da trama do primeiro jogo. Outro problema que o filme de 2021 tem é esse sujeito aqui, o protagonista interpretado pelo ator Neil Stanton, o lutador Cole Young. E aí você que conhece os jogos deve estar se perguntando, em qual game da franquia esse personagem apareceu? E eu respondo, em nenhum. É um personagem criado totalmente para o filme. Outro erro, o protagonista de Mortal Kombat, oficialmente, sempre foi Liu Kang, e extraoficialmente, os ninjas Scorpion e Sub-Zero. Colocar um personagem totalmente novo, deixando esses que eu mencionei de lado, já seria um risco muito grande, mas poderia funcionar se fosse um personagem muito bom. Infelizmente, não é o caso. Ele não tem carisma, anexam uma família junto para tentar fazer com que a gente se importe, gerar um sentimento, mas soa forçado, e o colocam na linhagem de outro personagem emblemático, mas isso não o ajuda a crescer. Para ver como o personagem é ruim, a certa altura eles explicam as magias que os personagens têm nos jogos, como as rajadas de fogo do Liu Kang. É um tipo de poder que todo o portador da marca do dragão tem. Só que quando o Cole descobre qual é o seu poder, ele é simplesmente um dos mais ridículos que tem, e gera um dos visuais mais bregas de todo o filme. Felizmente, ele é o único que ficou com o visual horrível. Os outros personagens estão bem caracterizados, destacando os ninjas clássicos Scorpion e Sub-Zero. Aliás, esses dois são um grande acerto do filme. Não só no visual deles, mas na escolha dos atores. Joitaze, na pele do ninja congelante, e Roryuki Sanada, como o ninja infernal. Eles têm menos tempo de tela juntos do que eu gostaria, mas conseguiram interpretar bem seus personagens, e exploram bastante a rivalidade entre eles. Inclusive, na origem dessa rivalidade, o que gera uma boa cena de abertura. A rivalidade de Scorpion e Sub-Zero é um dos grandes modos dos games. Foi só mencionada no filme de 95, e que bom que exploraram mais aqui. Inclusive, com boas lutas, e ambos explorando bem os seus poderes. E isso acaba sendo uma regra do filme. As lutas estão bem coreografadas em maioria, e os personagens exploram bem os seus poderes. E eu destaco aqui, fora da dupla clássica, o Kung Lao e o seu chapéu, que faz diversas peripécias presentes nos jogos. Falando ainda em efeitos, o Goro tá bem melhor do que a versão de 95. Achei que ficou bem construído o personagem digital. Infelizmente, desperdiçaram um dos grandes chefões do jogo numa luta contra o insulso Colin. Deixaram a personalidade do vilão um pouco de lado. Falando em desperdício, o Hayden ficou com um bom visual, mas não faz nada muito marcante durante todo o filme. O que é uma pena, pois é um dos personagens mais interessantes e complexos dos jogos. Agora, uma personagem que eu gostei foi a Sonya, interpretada pela atriz Jessica McNamee. Marrenta como deve ser, focada em sua missão, mesmo não sendo oficialmente uma das escolhidas da marca, e muito fiel aos seus amigos e aliados. Por fim, e toda a violência que prometeram e que seria exatamente igual a que tem nos jogos. Olha, quanto a isso, o filme cumpriu o que prometeu. A violência está presente, temos diversos fatalities clássicos nos jogos, tem gente queimada, gente encerrada ao meio, com a alma sugada, congelada, despedaçada. Tem de todos os tipos e formatos para todos os gostos. E devo dizer, como fã da franquia de jogos, nesses momentos eu me empolguei. Pulei na cadeira e me diverti bastante. Então Mortal Kombat acabou sendo um filme que me deixou dividido. Gostei bastante desses elementos. A violência presente nos jogos, os easter eggs deles, as lutas. Alguns personagens ficaram bons, a Sony é um destaque, a rivalidade do Scorpion e o Sub-Zero. Só que ancorar a história num protagonista desinteressante, trazer contradições bem graves na essência do próprio universo e deixar personagens clássicos e importantes de lado, acabam puxando o filme muito para baixo. Então, quem for conferir, vale dosar as expectativas. Digo que como um fã dos jogos, acabei me divertindo e gostando, apesar dos pesares. Então, veja aí para você se vale a pena. Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Não se esqueçam das redes sociais, albex72, Instagram, Twitter, Facebook e TikTok. Sigam e curtam a gente lá. Nos vemos no próximo vídeo e finish him! Tchau, tchau!